Na hora de comprar material escolar, fique de olho na relação de itens solicitados pela escola. Produtos de limpeza, giz e pincel para quadros são exemplos do que não pode estar na lista. Algumas escolas do Recife já foram notificadas. Em janeiro começa a saga dos pais para correr atrás dos itens da lista de material escolar. Mas é bom antes de ir às compras, conferir se os pedidos da lista não são exagerados. No Recife, algumas escolas já foram notificadas pelo PROCON porque pediram na lista o que é para a unidade de ensino comprar. A escola só pode pedir o que for para o uso individual da proposta pedagógica do aluno. O que for de uso coletivo, administrativo, de limpeza, não pode ser pedido. Aquelas canetas que escrevem no quadro, que o professor escreve, os giz, fita durex para colar cartazes, as pastas para utilizar na secretaria, grampo de grampeador, o próprio grampeador. Antigamente pediam extensos, hoje em dia pedem toner para rodar as tarefas. Isso é proibido. Heráclides é professora, mas hoje estava como mãe comprando material escolar de Evaristo. Ele estuda na mesma escola desde pequeno e lá só é pedido aos pais o indispensável. Livros, todas as matérias, caderno, lápis e borracha e uma garrafa. Para ajudar os consumidores, nas redes sociais do PROCON Recife foram divulgadas listas dos itens que podem e não podem ser solicitados. Além disso, vale o bom senso e observar se o que está na lista vai ser mesmo utilizado pelo aluno durante o ano letivo. Se você achar que é um pedido excessivo, não entregue todo. Combine com a escola, entregue fracionado e observe se seu filho está utilizando aquele material. Para as famílias que não tem tempo de vir a lojas ou papelarias comprar o material, muitas escolas oferecem um serviço. Nesse caso, os pais pagam uma taxa e é a escola quem compra todo o material. De acordo com o PROCON Recife, esse serviço é legal e já está sendo oferecido em muitas unidades de ensino. Você pode solicitar a lista dos materiais não permitidos pelo e-mail do PROCON. É procon.recife.pe.gov.br A sede do PROCON fica na rua Carlos Porto Carreiro, número 156, lá no bairro do Derbe. Agora, se preferir, pode ir ao Compas do Cordeiro ou no Compas do Alto Santa Terezinha também, que tem PROCON.